A produção do Eurípedes está a todo vapor. Ele emprega cinco funcionários e atende a encomendas em todo o Brasil. Hoje, Eurípedes se considera um empresário de sucesso, mas nem sempre foi assim. Há 25 anos, foi preso e condenado a nove anos de prisão em regime fechado. Fui condenado, fui para o núcleo de custódia, passei um tempo, depois subi para a penitenciária para a Papuda, já ciente de que eu tinha que ficar algum tempo ali. E a princípio, eu não pensava em regeneração, não pensava em mudança de vida. E foi no pior momento da vida que Eurípedes decidiu recomeçar. Na penitenciária, ele começou a estudar e trabalhar na alfaiataria. Todo o conhecimento que ele tem hoje, aqui na confecção de roupas, começou com os cursos de capacitação profissional oferecidos na penitenciária. Para que histórias como a de Eurípedes se multipliquem, o governo federal vai oferecer capacitação profissional a 15 mil presos em todo o Brasil. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, serão investidos 30 milhões de reais no projeto Começar de Novo. O projeto reúne um conjunto de ações educativas, cursos e medidas de reinserção no mercado de trabalho para egressos do sistema carcerário. É uma ação do governo federal para combater também a criminalidade, tirando as pessoas do mundo do crime, qualificando-os e oferecendo para elas uma oportunidade de inserção na sociedade, para viverem de uma forma digna, trabalhando para sustentarem as suas famílias. Profissionalizar as pessoas dentro do sistema penitenciário, botar ele com a mente ocupada em fazer alguma coisa, é a melhor coisa que tem que ser feita hoje no sistema penitenciário.